Segundo a polícia, a vítima de 67 anos estava no ponto rodoviário quando dois homens pediram uma corrida até a avenida Ricardo Teixeira. Assim que os homens entraram no carro, anunciaram o assalto. Um deles, inclusive, estava armado com uma faca, informou a polícia. Daí, o motorista foi obrigado a ir até Espírito Santo do Pinhal, cidade que fica no interior paulista. Após rodar alguns minutos pela rodovia SP 342, os ladrões pediram, na verdade, obrigaram ele que entrasse em uma estrada de terra. Ele foi deixado lá pelos bandidos com as mãos amarradas, em meio a um matagal. Daí, os bandidos fugiram com carro, carteira, cerca de 350 reais em dinheiro, relógios e até chave da casa da vítima. O homem conseguiu se soltar, pediu ajuda para a polícia e foi levado até Andrades. Até o momento, ninguém foi preso.